Ai, sério, Dado. Tá, eu sei, meu pai gosta mais do Fabinho do que de mim. Deve ser porque ele é homem, né? Lisa, você tá fazendo uma tempestade num copo d'água, sabia? Se seu pai te chamasse pra ir pra Espanha, você iria? Ai, não sei, Dado. Ah, se pelo menos ele tivesse me convidado? Ele deve tá mais preocupado com o Fabinho por algum motivo. Conversa com seu pai. Eu tenho certeza que ele não te chamou pra ir pra Espanha por alguma razão. Aliás, eu espero que essa razão seja bastante forte pra te deixar aqui. Por que, Dado? É porque senão eu não vou sentir muito a sua falta. Eu sou bobinha, ó. Você não vai levar meu filho de jeito nenhum. Eu tenho a guarda dele. E você já provou inúmeras vezes que você é um completo irresponsável, Monsanto. Irresponsável é você, Paula. Irresponsável e perigosa. Uma mulher que se diz moderna e que, na verdade, não passa de uma liberal perniciosa. Meu filho, além de usar brincos, quer ser ator. E minha filha, aos 14 anos, saindo por aí com um namorado muito mais velho que ela. Sabe ser lá o que já pode ter acontecido entre eles. Como você distorce as coisas, não? Não, e tem mais. E eu sei que Fabinho está indo mal na escola. E que a Luísa quase entrou por uma seita satânica. É tudo culpa sua, Paula. Você nem liga para os nossos filhos. Com certeza você seria muito mais competente, não é? Sem dúvida. Com tudo que eu ouvi e vi de você esses dias, Paula. Cheguei à conclusão de que você não é liberal. É uma libertina. Você chegou ao cúmulo de permitir que tirassem foto de gente nua aqui, dentro da academia? Não, gente. O restaurante era maravilhoso. O vinho que ele pediu, então, é muito suave. Como é bom ser paquerada por um homem maduro. Eu acho isso tudo uma loucura, Júlia. O Gonzales tem idade para ser seu pai, ainda mais o ex-marido da Paula. E além de tudo, está aqui para arrancar até o último centavo da Paula. Mesmo sabendo que ela não tem como pagar. Nossa, gente, como ele é cruel. Olha, Júlia, eu se fosse você, pensava duas vezes, tá? Antes de entrar nessa. Gente, como vocês estão inseguras? O que é isso? Sabe o que eu estou achando? Vocês estão se roendo de inveja do meu romance, tá? Seus olhos são espelhos d'água Seus olhos são espelhos d'água Brilhando você pra qualquer um Por onde esse amor andava Que não quis você de jeito algum Que vontade de ter Rosales, eu não vou nem me defender das acusações absurdas que você me fez. Eu chamei as crianças aqui porque eu quero contar tudo a elas. Eu acho que elas precisam saber que por conta dessa dívida você está querendo acabar comigo. Mesmo que eles paguem também o pato. Se o Fabito for comigo Você vai se apertar menos, carinho. Eu já disse que você não vai levar o meu filho de jeito nenhum, Rosales. Isso, si, que não! Eu tenho todo o direito de levar meu filho E você não pode fazer nada pra impedir. Aliás, é bom que saiba. E eu vou levar a Luicita também.